Andar de bicicleta é uma forma rápida, saudável e segura de nos deslocarmos na cidade, desde que piões, bicicletas e automóveis conheçam os seus direitos e deveres. O Código da Estrada estabelece que os condutores de veículos a motor devem prestar um cuidado adicional e especial aos piões e utilizadores de bicicletas, que são considerados utilizadores vulneráveis. Assim como aos piões, os condutores devem ceder a passagem aos volsípedes nas suas passagens, sempre que existam ciclovias, é por ali que as bicicletas devem seguir, mas se forem conduzidas por crianças até 10 anos, podem mesmo circular nos passeios. As bicicletas também podem utilizar as bermas, e sim, podem circular em paralelo, desde que não sejam mais do que duas e que não causem perigo ou embaraço ao trânsito. Ao ultrapassar, os outros condutores devem garantir uma distância lateral mínima de 1,5m, garantindo a segurança de todos, antes, durante e após a realização da manobra. Ao circular na cidade, a relação entre os vários meios de transporte pode conhecer situações de maior vulnerabilidade. Nas rotundas, por exemplo, as bicicletas podem ocupar a via mais à direita. Para estacionar, recorra a uma das 42 bike parks da cidade. Porque melhorar a mobilidade é melhorar a qualidade de vida.